Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Mercado Crédito. É, o Mercado Livre disponibilizou uma linha de crédito dentro da conta do Mercado Livre, o Mercado Crédito. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, vocês sabem que o Mercado Livre tem uma conta digital que é o Mercado Pago, tá? Então, só para vocês não se confundirem, existe o Mercado Pago e o Mercado Livre. O Mercado Pago é onde a gente vê aquele cartão azul, onde faz a movimentação, onde o seu dinheiro rende 100% do CDI, tá? Esta conta que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. O Mercado Livre também é um aplicativo onde você tem aí os bônus utilizando a sua conta, você vai ganhando pontos e depois pode ganhar desconto em alguns produtos em cada nível do Mercado Livre, tá? Quero mostrar para você então o aplicativo na tela do vídeo. Bem, vocês estão vendo aí essa tela inicial, onde você vai acompanhar aí, logicamente, na semana do Black Friday. Então, eles estão com a imagem aí, tudo de Black Friday. Clicando no menu, você vai ver aí, Olá, Leandro, nível 2 Mercado Pontos, tá? Minha carteira é o saldo que eu tenho na conta. Você pode fazer pagamento por QR Code, tá? Tela início, tá? Tela de busca, minhas compras, favoritos. Clicando em Minha Conta, vai abrir para você então esta opção aí, tá? Vender Grátis, Carteira, Mercado Crédito. É aí que você vai clicar, tá? E aí, quando eu entrei no meu aplicativo, você está vendo aí embaixo o limite disponível, R$200, tá? Então, o meu crédito disponível foi de R$200, mas eu já vi outras pessoas do canal aí com R$1.200, R$1.300, R$1.500, R$2.000 de crédito disponível, tá bom? Aí você está vendo que está disponível para mim R$78, por quê? Porque eu quis fazer uma compra para testar se realmente esse crédito disponível estava livre para poder ser utilizado no aplicativo dentro da conta do Mercado Livre, tá? E aí eu comprei dois produtos aí, passou normalmente, tá? E aí você está vendo que está selecionar e pagar. Se eu clicar em pagar tudo, logicamente o que vai gerar aqui é o dinheiro da minha conta do Mercado Pago ou por boleto. Então, eu posso escolher pagar com o dinheiro da minha conta do Mercado Pago ou o dinheiro do boleto. Eu vou clicar em Mercado Pago e vou descontar esse valor, então, da minha conta, do meu saldo que eu tenho da minha conta do Mercado Pago, tá bom? Tá aí, pago tudo direitinho, o valor foi pago tranquilamente, ou seja, daquele valor que vocês viram que estava disponível, agora está disponível R$139, tá? Por quê? Porque eu parcelei em duas vezes, tá bom? Se eu quiser pagar também essa diferença agora no Mercado Pago, então, eu irei pagar, vai voltar o limite automaticamente, ou seja, eu quitei tudo o que eu devia na conta do Mercado Livre. Olha lá, disponível para mim, R$200, ou seja, é uma linha de crédito que está disponível para você usar. Se o seu limite for maior que esse, bom para você, que aí você pode fazer mais compras dentro do Mercado Livre. Esse crédito só pode ser utilizado dentro da conta do Mercado Livre, tá bom? Então, só recapitulando, você vai clicar em Mercado Crédito e vai ver o seu limite disponível, tá bom? E aí você pode navegar, escolher os produtos que você quer dentro do Mercado Livre, tá bom? Dentro do aplicativo do Mercado Livre, também ele fala assim, use o cartão de crédito do Mercado Livre e ganha isso, isso, isso. Só que ninguém tem esse cartão praticamente, né? Eu conheci apenas três pessoas no canal que falaram que conseguiu esse cartão, mas está muito difícil, ninguém está conseguindo ter esse cartão do Mercado Livre Visa Gold emitido pelo Itaú Card. Já pedimos para a imprensa do Itaú nota sobre esse cartão, não temos também, então está com muita dificuldade de saber o paradeiro desses cartões do Itaú Card Visa Gold Mercado Livre. No entanto, como o aplicativo mesmo fala do cartão, o site também fala, acredito eu que logo logo esse cartão vai estar aí a todo vapor, disparando para todos os clientes que estão na lista de espera, tá certo? Só para vocês saberem que caso vocês não façam o pagamento desse valor do vencimento do boleto, tá? Ou com o saldo na conta do Mercado Pago, o seu nome pode ser negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito. Então, ao usar o crédito que está disponível para você no Mercado Livre, tenha consciência que se você não pagar, você além de sujar o seu nome, você também poderá ter os seus pontos de score reduzidos e ainda levado também para o cadastro positivo como mal pagador. Use consciente o crédito, assim você terá uma vida financeira mais saudável, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então! Abraço de hoje vai para a cidade, cidade de Alagoas, ô minha Alagoas, um grande abraço para todos vocês, o pessoal de Cachoeirinhas, um grande abraço para todos vocês também, a galera de Botucatu, um grande abraço para vocês também, o pessoal de Itu, interior de São Paulo, um grande abraço para vocês também, o pessoal de Caruaru, um grande abraço abraço para vocês também, o pessoal de Humuarama, Paraná, um grande abraço para vocês também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo e com Deus!